Bom dia! Moradores da Vila Palmeira reclamam da falta de estrutura no bairro. Nova gestão da UAB toma posse hoje em São Luís. No estúdio vamos falar sobre a alta da inflação, que foi a maior para as famílias de baixa renda. E mais no dia de reis, queimação de palhinhas mantém viva a tradição de católicos na capital. Hoje é 7 de janeiro de 2016 e o Bom Dia Maranhão já está no ar. E já está valendo a mudança no calendário de vacinação em postos de saúde de todo o país. Estão sendo alteradas doses de reforço para vacinas infantis contra meningite e pneumonia. Além do esquema vacinal da poliomielite e o número de doses da vacina de HPV, que não será mais necessária a terceira dose. Para os bebês, a principal diferença será a redução de uma dose na vacina para pneumonia, que a partir de agora será aplicada em duas doses, aos dois e quatro meses. Mais informações no idifusora.com E ontem foi dia de reis, dia de manter viva a tradição da queimação de palhinha. O ritual cheio de elementos que impressionam. Difícil é não se envolver com as danças e ladainhas cantadas. Dona Esmeralda, no auge dos seus 92 anos, faz questão não só de acompanhar, mas também de ajudar na organização da queimação de palhinhas. Continua e deve ser mantida, não pode acabar. Segundo a tradição cristã, foi em 6 de janeiro que Cristo, recém-nascido, recebeu a visita de três reis magos do Oriente. A celebração marca ainda o encerramento dos festejos natalícios. O Sesc Deodoro mantém esse grupo formado por idosos, que são preparados ao longo do ano para um momento que é especial. Nosso trabalho aqui no Sesc Deodoro tem essa característica de valorização da cultura. No dia de reis, os presépios e outros enfeites natalinos devem ser desmontados e guardados. Muitos desconhecem o significado da queimação de palhinhas, uma tradição bonita de se ver, que precisa ser preservada. Manter viva essa tradição, porque é uma tradição do nascimento de Jesus. Quanto eu estiver viva e que puder, eu continuo. Olha só, toma posse hoje a nova gestão da OAB Maranhão, eleita para o triênio 2016-2018. Entre eles, o presidente Tiago Dias e o vice Pedro Alencar. Hoje, pela manhã, daqui a pouco, acontece o ato ecumênico no auditório da ordem e às sete da noite, a solenidade de posse no centro de convenções Pedro Neiva de Santana. Na ocasião, também serão empoçados os conselheiros estaduais. E a seguir, a inflação fecha em alta e foi maior para as famílias de baixa renda. 7h35, eu volto já. E olha só, mais de 7 mil casos de dengue foram registrados no Maranhão em 2015 e agora, em 2016, ações de combate ao mosquito serão intensificadas na capital. Vamos ao vivo saber mais informações com o repórter Clécio Bertozzi. É isso mesmo, Clécio, bom dia. Bom dia, Eliane, bom dia a você que acompanha o Bom Dia Maranhão. É isso mesmo, Eliane, mais de 7 mil casos foram registrados só no ano de 2015. Ao total, foram 7.237 casos de dengue em vários municípios do Maranhão. Entre eles, as cidades de Itapecurumirim, Barra do Corda, Imperatriz, Raposa, Miranda do Norte, São Luís, Vitória do Mearim e Serrano do Maranhão. Ações de combate ao mosquito Aedes aegypti foram intensificadas a partir do dia 2 de janeiro. Somente aqui na capital, os outros municípios também já devem ter começado essas intensificações de combate ao mosquito. Os casos de dengue relacionados no Maranhão, 25% se concentram só no município de São Luís, aqui na capital. Houve um aumento em torno de 98% dos casos em relação ao ano de 2014. Em relação ao Zika vírus, no estado, foram registrados extraoficialmente 287 casos da doença. Aliás, 2.887 casos da doença. Porém, confirmados com a sorologia, foram somente seis. Seis óbitos foram registrados, atendendo recomendações do Ministério da Saúde. Um óbito foi registrado. Os municípios que registraram casos de Zika foram São Luís e Gonçalves Dias. Com relação à chikungunya, neste ano, aliás, no ano de 2015, ocorreram 26 casos da doença. Todos na capital e não houve óbito, Eliene. É com você. Ainda bem que não houve óbitos, né? A intensificação tem que acontecer, sim. E a educação também parte das famílias. As pessoas têm que ter mais cuidado em casa, não deixar os reservatórios cheios, né? Ter cuidado com o asseio e com a limpeza, principalmente. Obrigada pelas informações, Clécio. Bom dia, bom trabalho para você. E a gente segue agora falando também da previsão do tempo, tanto na capital como no interior do estado. Vamos conferir como é que ficam as temperaturas? Olha só, em Itapecurumirim, Bacabal e também Barreirinhas, a máxima é de 33 graus. Em Barra do Corda e Imperatriz, a máxima é de 38 graus. Em Caxias, Barão de Grajaú, a máxima é de 39 e em São Luís, mínima de 24 e máxima de 32 graus. E o mês de janeiro dá início à tradicional liquidação no comércio, para queimar o estoque do Natal. Para quem guardou dinheiro, esse é o momento de comprar com desconto. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco você confere essa e outros assuntos. É já já. Com a chegada do período chuvoso, cresce a preocupação com a limpeza pública. Nessa época, a falta de infraestrutura prejudica ainda mais pelo risco do mosquito da dengue, chikungunya e zika vírus. Aqui na capital, moradores da Vila Palmeira reclamam dos problemas. Esgoto escorrendo a céu aberto. Trafegar por aqui é um verdadeiro rali de dificuldades. O problema já dura mais de 20 anos. Lucilene mora no bairro e nos conta que a problemática nunca foi resolvida. Já faz mais de 20 anos e só promessas de maioria. E um dos eslogan, que eu posso dizer assim, dos políticos é qualidade de vida. Aí como é que pode ter qualidade de vida uma rua desse jeito. Késia tem cinco filhos e um deles está doente em razão do esgoto que passa na frente de sua casa. A contaminação é algo bastante presente no dia a dia dos moradores. Insetos, ratos e baratas passeiam livremente na área. Meu filho está ali, deitado ali na cama, prostado ali, devido a essa água aqui. O risco de dengue? E as outras doenças também. Os problemas aqui na rua São Raimundo são vários. Um deles é a buraqueira nessa via. Mas outro problema que também afeta há muitos anos é o esgoto, que estoura sempre ano a ano. Com o início das chuvas, a inundação pode ocorrer em algumas casas aqui do bairro. Essa casa aqui, por exemplo, já colocou até uma contenção com medo do nível da água subir. O esgoto estourado já foi alvo de diversas reclamações. A comunidade já não suporta mais o descaso do município com o bairro. Então a gente pede que o poder público, a CAEMA e justamente a Secretaria Municipal de Obras, já que a Prefeitura e o Governo do Estado estão juntos, façam essa parceria em prol da nossa comunidade. Porque a nossa comunidade precisa ter um olhar diferenciado. As pessoas que moram aqui, realmente, de certa forma, transitam para o trabalho, para o estudo. E a gente precisa de uma solução. Então nada melhor do que uma equipe técnica para verificar o problema e, sobretudo, solucionar a situação. Com o início do período chuvoso, a preocupação redobra. O risco de inundações é grande. Sem os serviços da Prefeitura, o jeito mesmo é os próprios moradores realizarem a limpeza no local. Para a situação não piorar ainda mais. Toda vez que chove aqui, é muito lixo demais e eu pego para essa limpeza. Esperar alguma coisa do governo, para fazer uma obra aqui, uma infraestrutura aqui, tudo de endireitar o esgoto, porque está péssimo. A gente, como população, não aguenta isso mais. E olha só, a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão informou que vai enviar uma equipe de manutenção para solucionar o problema de obstrução na rede de esgoto na rua São Raimundo, na Vila Palmeira, na manhã de hoje. E olha só, o mês de janeiro dá início à tradicional liquidação no comércio, para queimar o estoque do Natal. Para quem guardou o dinheiro, esse é o momento de comprar com desconto. Depois das vendas de fim de ano, o movimento no Centro Comercial de Imperatriz ainda é tímido. E quem veio às compras está atrás de promoção. Depois do final de ano, a gente sempre quer pegar um pouquinho das promoções, que são boas. E promoção é realmente o que não falta por aqui. Início de janeiro, o comércio já está preparado para o queima de estoque. E não perder o ritmo das vendas. Os comerciantes estão apostando alto nesse período, para renovar os estoques de cada setor. Já começamos o mês de janeiro com o pé direito. Todas as empresas no Centro Comercial de Imperatriz estão com a promoção fantástica. E com isso, quem ganha é você, cliente. As empresas, todas elas estão com promoção que vai até de 80%. Com isso, você termina comprando um produto de qualidade com preço acessível. Mas é importante o consumidor ter atenção. Com tantas ofertas e facilidades assim, é bom ficar de olho no orçamento. Já que os gastos de começo de ano são muitos. Por isso, França e Dalva se preparou. Economizou durante todo o ano passado. E agora está comprando com preço mais em conta e tudo à vista. Para depois, claro, não ficar endividada. Economizei bastante no outro ano, por causa da infração. E estou comprando à vista e com cuidado, porque tem IPTU, tem várias outras contas para pagar, tem gente que mora de aluguel. Aí tem que ter muito cuidado para não se afogar. É verdade, falou tudo. Além de pagar aluguel, ela tem IPTU e a gente também tem IPVA, tem material escolar. As pessoas que estão reformando a casa também estão todo cuidado. É pouco. E evitar o mínimo, lógico, como muitos especialistas alertam. E a gente segue falando de economia. A Bovespa teve queda de 1,52% aos 41.773 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial teve alta de 0,7%, cotado a R$ 4,02. O peso argentino teve queda de 0,75% e vale R$ 0,29. O euro teve alta de 1,81%, cotado a R$ 4,38. E os abrigos nas paradas de ônibus têm sido motivo de muita reclamação, principalmente aqui na capital. Seja na chuva ou também no sol, os usuários enfrentam muitas dificuldades à espera do transporte. Seja sol ou chuva, os usuários de transportes públicos da capital precisam utilizá-lo. A falta de estrutura nos bairros é visível quando se fala de paradas de ônibus. A nossa equipe percorreu algumas vias da capital e constatamos em sua maioria pessoas assim, procurando um lugarzinho na sombra para tentar fugir do sol. É complicado, é. Pegando sol e chuva aqui direto, esperando onde custa. Mas quando chove, aí a melhor maneira é procurar uma cobertura e ficar assim, espremido com as outras pessoas, para não chegar ao destino final, todo ensopado. Quando chove, a gente tem que correr para cá, para dentro do empreendimento do rapaz aqui, da loja, para não pegar chuva. Nessa parada na Avenida João Pessoa, no bairro João Paulo, concentra uma grande quantidade de usuários de coletivos. Mas abrigo aqui, só mesmo os das lojas. Sempre foi assim, direto. É difícil a gente pegar um embalqueiro no inverno que não se sai todo moiado. Quem precisa utilizar os coletivos aqui em São Luís, enfrenta uma grande dificuldade, a falta de abrigos. Aqui nessa parada, por exemplo, até tem uma placa sinalizando a parada de ônibus. Mas o abrigo para livrar da chuva e do sol, que é bom, não tem. Nos últimos três anos foram instalados mais de 100 abrigos, segundo a Prefeitura de São Luís. Mas com o vandalismo, o número de abrigos diminuiu. Alguns ainda sobraram alguma coisa, outros no local já não existe mais nada. Espera aí a boa vontade das nossas autoridades para ver se resolve o problema. E a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes informa que serão instalados 325 novos abrigos de tamanhos variados, semelhantes ao modelo existente na Avenida Beira Mar e também em outros pontos da cidade, incluindo bairros ainda esse ano. Para tanto, já existe um cronograma de necessidades que inclui os licitados e outros com demanda identificada pela SMTT. E olha só, moradores de Ribamar têm reclamado da coleta de lixo no município. Em diversos locais, o serviço deixou de ser realizado há mais de uma semana. E quem vive nesses locais está preocupado com o risco de contrair doenças. Essa é a realidade do loteamento Cidades e Fruteiras. Lixo para todo lado. A coleta é de responsabilidade da Prefeitura de São José de Ribamar. Há mais de 10 dias, as caçambas que fazem esse serviço não circulam pelas ruas. Resultado, as calçadas estão abarrotadas de sacos com materiais descartados. Para seu Ricardo, que é cadeirante, a situação gera um transtorno ainda maior. Com certeza, a nossa dificuldade é que às vezes nem somos avisados que a coleta não vai ocorrer. E quando ela não ocorre, acumula lixo e às vezes por dias não acontece no mesmo dia. Quando acontece, eles fazem a forma parcial, porque o caminhão não é de acordo com o caminhão de coleta. É um caminhão caçamba. Ou seja, eles enchem esse caminhão, não terminam a coleta e não voltam para coletar o restante do lixo. Desde novembro do ano passado, a coleta na área tem sido irregular. Com o acúmulo de lixo, o mau cheiro também é insuportável e incomoda. Crianças em pleno período de férias estão impedidas de brincarem nas portas das casas, para que não tenham qualquer tipo de contato com toda essa sujeira, que também é foco para a contaminação de doenças. Primeiro que a gente não pode deixar nossas crianças brincarem na rua por causa do lixo. E ao mesmo tempo, isso é uma questão de saúde pública. Lixo, acúmulo de lixo, justamente que o inverno está chegando, não tem como nós suportar essa tolerância de passar dez dias sem ser feita a coleta de lixo. Isso é um incômodo total, porque nós não temos mais vazia de sair de casa, porque o mau cheiro incomoda. Dentro de casa, a mesma coisa. Então, quer dizer, falta um gestor se pronunciar e dizer assim, gente, o que está acontecendo com a coleta? Nós não temos nenhum respaldo do gestor em relação à coleta. E o que a gente vem dizendo é que a população, lógico, tem que fazer a parte dela, mas o poder público não pode ficar alheio a isso tudo. Dez dias sem coleta de lixo é um verdadeiro absurdo. E olha só, foi assinada pela titular da primeira vara da Infância e Juventude de São Luís, a juíza Alicia Cristina Ferraz Ribeiro de Oliveira, a portaria que define o prazo para o requerimento de alvaraz de crianças e adolescentes que irão participar de desfiles e também de apresentações nas festividades carnavalescas deste ano. O documento ressalta que o prazo segue até o dia 22 de janeiro. E o senador Edson Lobão participou nesta quarta-feira da solenidade de assinatura de contrato de autorização da construção e também exploração de um novo terminal de uso privado em São Luís, no Maranhão. Os investimentos serão na ordem de 780 milhões de reais. De acordo com o senador Edson Lobão, esse terminal tem fundamental importância e também irá movimentar a economia do Estado do Maranhão com a geração de emprego e renda para os trabalhadores maranhenses. Sem dúvida, algo muito importante aí, principalmente, para toda a população do Maranhão. E você que está em casa, que está no trabalho, que está a caminho do trabalho, você pode participar do nosso jornalismo, viu? Você pode enviar fotos, vídeos, fazer denúncias, tudo isso também com o maior sigilo, caso você não queira ser identificado. Para isso, basta mandar um WhatsApp para o nosso número que aparece nesse momento aqui na sua telinha, que é o 991030936. Repetindo, é o 991030936. Lembrando que você também pode seguir a TV Difusora no Instagram, arroba Difusora TV, também comentando as reportagens, além de mandar sugestões, críticas, vídeos e também fotos. E olha só, o Bom Dia Maranhão termina agora, mas lembrando você que todas as reportagens exibidas na edição de hoje, você pode conferir no nosso portal idifusora.com. Só lembrando que a gente anunciou logo no início da edição de hoje, uma entrevista com um economista e também especialista em cesta básica, para falar sobre a inflação. Nós estamos no começo do ano, onde temos que pagar IPVA, como a gente já falou várias vezes, IPVA, IPTU, as pessoas estão reformando suas casas, enfim. São muitos os pagamentos que têm que ser feitos ao longo do primeiro semestre de 2016. Porém, o nosso entrevistado, o economista Jonathan, ele não apareceu e infelizmente não informou o motivo pelo qual não compareceu. E a gente aproveita, o economista era o Jonathan Carvalho, e nós estávamos esperando por ele. A gente aproveita para pedir, em nome da TV Difusora, do jornalismo da TV Difusora, desculpas aos nossos telespectadores, porque a gente anunciou uma informação, iríamos falar sobre o assunto, e infelizmente o entrevistado não compareceu e também não informou o motivo da ausência. O Bom Dia Maranhão termina agora, outras notícias no portal idifusora.com. Até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri